Anda de lambo, bebe da label, quer conhecer o sábado dos meus lábios Pede que eu te lambo dentro do carro, e a gente sai pra compra com os caras Meu amor, eu nunca fiquei de cara, 4 gramas de amigas nessa água Juro que eu não sou tão fútil assim, é só a minha estética de tralha Tô calhando, aqui é energia, esse gato, o que é que vocês querem ver? SANGRE! 2 MC, vai cair no fang, faz o que é que vocês querem ver? SANGRE! BANCO! 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 Só pra quem pegou! Na seletiva, tô na ativa, então não cause Tua trea tá select, cê pedindo o pause Eu bato agora porque eu virei o seu terror Cê quer ganhar então pega o seu chapéu seletor Porque eu bati, tipo, a hipótter, cê tá na la puta Eu sou de Sonserina e você é lupa-lupa Cê entendeu o papo? Porque você é patético No mundo de Harry Potter você é um elfo doméstico Então eu bato Sem patifar e eu trouxe Magio Maria Mas magia você dropou o doce Porque eu bato agora Cê sabe cê não caminha Spanco você porque cê quer surrar de varinha Então manda esse papo por isso Eu bato cê sabe cê se entrega Porque minha rima agora sabe ela te cega Esse aqui é o papo, faço improvisação A magia é negra e eu trouxe escuridão Ha, ha, eu não quero varinha porque o seu talento ele é escasso Eu não quero varinha eu quero a vara pra essa isca que é muito fácil Só que vai ser diferente porque a minha elevada é muito louca Não tem como você me ganhar Eu nunca vi peixe com tubarão na boca É o tipo de ideia que cê não pega Por isso que o João já segrega Você tentou acelerar Só que pelo visto mano tá chapa do dessa ideia Falou que a pista tá salgada Mano deixa eu te falar Você falou que doce Só que eu não doce É só no beat que eu vou dropar Tá entendendo irmão? Porque esse cara aqui não tem a neva da louca Falou de chapéu Sonserina Só que você é a que tá de touca Pra que que eu vou querer? O chapéu seletivo irmão Falo pra ti Não preciso de chapéu pra me selecionar Eu que me escolhi Tá me entendendo irmão? Deixa eu falar no improvisado O pique é de seletivo Então só pra MC selecionado Pra você entender alguma ideia Pra ver se falar alguma coisa que preste Porque eu tô te separando Como se eu fosse o Agreste Primeiro rosto tá aqui no jantão Falem aí não é alma É isso Fui topar uma luta com o direito Quem começou Parou só pra quem achou que foi alma E ser alma Falem aí não é Não só tem que merecer ninguém Tá bom Você merece, não é Tá bom Falou só pra quem achou que foi João família João família João família E aí, troca! Que legal! Que legal! Que legal! João Azia! Aí, troca! Aqui, troca! Aqui, rapaziadinha! Tinha que ela usada lá, lá, mano! Vou prestar atenção aqui! Solta, troca! Vem! 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 Você tem duas opções, pra você escolherá-lo! Vai morrer, vai matar! Vai matar ou vai morrer! Você tem duas opções, pra você escolherá-lo, vai matar ou vai morrer! Vai! Vem! 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 那就jimato! Um! Vou pegar esse cara no instrumental! Por que eu vi que rimando você manda muito mal! Sinceramente, irmão, o meu flower é sobrenatural! É Harry Potter, meu papo reto no beco diagonal! Pra ver alguma ideia, avante, porque sinceramente você não cargou porque não é atacante Então deixa eu te falar, não adianta me atacar, a sua ideia é você que vai acatar Entendeu irmão, porque agora eu vou te amassando, você não tem plano, não tem ideia do que eu tô te passando Falou de lupa, lupa, deixa eu te falar, eu não sou lupa, é ciclope, se eu tirar o óculos eu vou te decepate Destruir, pra você construir, e depois eu vou destruir de novo, porque não é MC Sinceramente irmão, essa aqui você não passa, é tipo uva, só que eu causo tua desgraça E o João já chega aqui, agora no pique da bolsa, você não é MC, você só merece coça É alma e sem alma, deixa eu te falar, a única alma que você vai ter é depois que eu arrancar Se é ciclope, vai ser é vacilão, nem com três ônibus você vai me passar a visão Pense na boca de tubarão sem escasso, esqueceu que pireia tá te arrancando qualquer pedaço Eu bato, por isso que eu passo a ideia, eu mato, por isso você tá pra terra, entendeu? Porque agora você não é nada, eu tô te cortando o meu meio, me chame de peixe espada Eu faço tudo, é o conteúdo na ideia, é por isso que adoro, se não tem Eu rimo, porque eu quero a glória, eu sou o magneto, eu tô puxando o ímã da minha vitória, entendeu? Porque eu bato, você mostra o qual que é, você entendeu? Por isso passa mal, você passa mal no instrumental, na doutor Xavier, na cadeira de roda Eu sou o marechal, entendeu? Por isso agora sobrevive, rimando parceiro, eu sou a favela vive Esse aqui é o papo, você tá na vitrine, rasguei o seu pescoço, me chame de Wolverine Parando pra essa batalha, família É isso, gruta pra um, gruta pro outro, malhado forte, Benjamin, Galeanos Vamos lá, hein, com o direto que começou, mano Parando, sabe pra quem achou que foi, João, família Tá bom Parando, sabe pra quem achou que foi, homem, família Home, game, game Home, game, game João, família Vamos lá, que mantém, sabe pra quem achou que foi, João Olha só, João, pra próxima É isso